Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal? Olha que fofura, é marshmallow do urso! Oh, esse é francês. Francês, hein? Nossa, vamos ver como que é o marshmallow francês. Fui lá buscar na França. Ah, foi. Com cobertura de chocolate. Fui ver as olimpíadas e pegar o... Aí caiu da cama e acordou. Nossa! Um topo, que é um biscoitinho recheado com chocolate. Não tem tradução, hein? Esse é um creme. Nossa, então é creme de café, de leite? Leite com café. Uva aqui? Desculpa, desculpa. Chá de uva com leite. Ah não, pensei que fosse chocolate. Não, deve ser chá de folha de uva, né? Com leite. Leis de pimenta. Não, essa aqui deve ser picante, porque a batata tá pegando fogo aqui. Esse é da China. Que medo. China, Japão, França. Nossa, que tá pesado. Tem um monte de bombom aqui de chocolate ao leite com... Avelã. Avelã. Vamos ver se é isso aqui mesmo, ó. Onde é isso? Turco. Olha o tanto de recheio que tem. Turquia. Vamos ver. É, expectativa versus realidade. Vamos começar por ele? Pode ser. Que cheiro bom desse chocolate aqui. Isso. Vamos deixar esse por último, porque se tiver outra coisa ruim, esse daqui acho que vai ser bom. Nossa, quanto chocolate. Tem chocolate aqui dentro. Quanto que tem aqui de peso? Hum. 500 gramas de chocolate. Olha, desde 1924 essa coisa. Então, essa coisa... Esse aqui dá pra uma semana. Que uma semana? É só experimentar e já vai embora. Não, deixa aí. Uma semaninha já vai, já. Não. Ó. O biscoitinho provavelmente seja adocicado. Nossa, que cheiro bom de chá. Hum. Sem vergonha é bom. Ó, creminho. É, então. Dentro ele é molinho, é um creminho mesmo. Sabor bem forte de chá de uva. Muito gostoso. Aí... Não precisa tomar chá. É, não tem gosto de leite. Não. Parece só um creme de chá. É. Aí você não precisa tomar chá. Você come o biscoito e já fica como o biscoito e o chá. Ah, tá bom. Toma. Toma chá. Toma. Deixa aí. Nota 5. 5. Muito gostoso. Bem suave. Muito suave. Saborzinho de chá. Aí você sente lá no fundo, assim, um frutalzinho de uva. Lá no fundo. Nossa. Ah, essa aqui tem menos. Eu vou pegar essa. Ah, o outro lado não é não, ó. Não. Um lado tá clarinho, mas o outro tá cheio. Cheiro bom, hein? É. Cheiro de tomate. Hum. Bem ardido. Não sentiu ardido até agora? Pode sentir na língua. Agora começou a arder um pouquinho a língua. Ah, tranquilo. É um pouco adocicado. É mesmo, é um pouco adocicado. Parece ketchup bem apimentado. Você tá sentindo muito? Ardeu a língua agora, hein? Então, demora um pouco. Minha língua tá queimando um pouco, mas nada suportável. Você comeu um pedaço pequeno? É. Tinha que ter comido maior. Produção, tá chorando. Nossa, engraçado que tá ardendo só um lado da garganta. Ah, o meu tá ardendo só o lado esquerdo da língua, não a garganta língua. É, o meu também. Lado esquerdo da língua e um pouquinho na garganta. Nossa, cinco. Eu vou dar três. Esse pelo menos eu conseguiria comer uma ou outra. É. Não é tão ardidão. Tem umas que não dá pra comer nem uma batatinha. É, parece... É sabor ketchup ardido. É. Gostei, vai. Marshmallow. Vamos deixar esse por último. Francês. Olha, parece Lolo. Nossa, que marshmallow grande. Um monte de Lolo. Não, parece choquito. Não, Lolo. Lolo? É, choquito. É mesmo, porque é mole, ó. Olha. Nossa, tem bastante cheiro de chocolate e isso é importante, porque o chocolate deve ser bom aí. Nossa, isso aqui é bom. É? Gente, tem um, ó. O chocolate é finíssimo, mas tem um sabor muito forte de chocolate ao leite. É verdade. Marshmallow não sente sabor, né? Não tem sabor marshmallow. Tem. Sabor de marshmallow. Nossa, isso aqui é bom. Ô, peraí. Desculpa pra comer tudo, é muito gostoso. Cinco. Pega outro aí. Ursinho de marshmallow. Ah, é um ursinho. Peraí, tá rachado. Ah. Nossa, ele é um ursinho mesmo, ó. As patinhas, o focinho, a orelha. Legal. Nunca que eu ia achar que isso é um ursinho. E a gente achando que era Lolo. É. Cinco. Nossa, muito gostoso. Muito saboroso. Pela primeira vez eu gosto tanto assim de um... Ah não, eu já gostei de fino e recheado. É o do marshmallow, né? É. Mas por causa do chocolate. Nossa, esse chocolate salvou. Salvou. Porque tem um sabor bem forte de chocolate. Não parece que você come marshmallow. Salvou pra você, porque eu gosto de marshmallow. Nossa, aqui tem bastante. Tem muito, hein? Ah, parece levinho. É. Vamos ver agora o meio. Tá meio esbranquiçadinho. É normal. Nossa, que cremoso. Ó. Tem bastante, vai. Ah, não é que é mesmo. Eu mordi e veio bastante na minha boca. Ah, não. É ferreiro rochê isso. Hum. O chocolate é do bom, hein? Porque derrete na mão aqui. Ele é muito macio esse chocolate. O sabor de chocolate é bom, mas aí chega o meio. Hum. É sabor de ferreiro rochê. Igualzinho que eu comei ferreiro rochê. Quem gosta de ferreiro rochê? Eu não gosto. Só não tem aquele crocante em volta. Em volta, é. Porque tem uma casquinha, né? O ferreiro rochê. Esse não tem. Muito gostoso. Mas é um chocolate macio com sabor de ferreiro. Dois. Cinco. Dois. Quem gosta de ferreiro rochê, deixa aqui nos comentários. Acho que muita gente gosta. Eu acho também. Pior que eu acho, mas eu não gosto. Melhor pra mim, marshmallow. Nossa, mas eu tô entre os... Ah, não. Eu gostei muito do palito. Ah, o palito é bom, também. E agora? E agora? Ah, não. Vou no marshmallow. E eu vou no palito. Tá bom. Não se esqueçam do seu like e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau.